Tem uma pergunta aqui do Roberto, quem faz uso contínuo do AS deve suspender quando tomar vacina do Covid-19? Não, Roberto, não tem nenhum tipo de ligação em relação a isso não, Roberto, tá? Você pode continuar utilizando suas medicações sem problema nenhum, eu sei que tem se falado muito na questão do Covid-19 causar trombos, né? Tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral causado por trombos, né? Próprio infarto agudo, meu caro, mas isso é mais especulação do que qualquer outra coisa, tá? Os resultados que tem mostrado, apesar dessas preocupações de alguns países da Europa, alguns não são todos, alguns países da Europa têm uma certa preocupação, é porque quando você faz uso da vacina, uma vacina experimental como no caso do Covid-19, todo o efeito de saúde que acontece após a aplicação da vacina, estando relacionado ao uso ou não da vacina precisa ser reportado. Mas eles, de certa forma, confrontaram os dados do uso da vacina do coronavírus com os eventos que acontecem em populações gerais que não utilizaram a vacina do coronavírus, ou seja, o índice de trombose em populações, a população, o grupo controle, que seria a população que não utilizou a vacina para o grupo que está utilizando a vacina, é maior do que aquela que está utilizando a vacina, entendeu? Então não é pra gente ficar tão preocupado assim, é lógico que a gente precisa ficar atento, é lógico que é uma medicação que, de certa forma, é experimental ainda, ela está sendo, ela foi colocada, você passou por todas as fases de pesquisas clínicas para podê-la colocá-la no mercado, mas, de certa forma, ela precisa ainda passar por um período de farmacovigilância para nós realmente, através de um grande quantitativo populacional, de um imenso quantitativo populacional, nós temos uma certeza maior da sua segurança. Essa fase da farmacovigilância, ainda nós não temos uma fase bastante grande de farmacovigilância que nos deixe totalmente tranquilos com o uso das vacinas, tá? Essas vacinas novas. Agora, precisamos tomar sim, porque o benefício que ela vai causar é muito maior do que o risco que, porventura, você venha a desenvolver, tá? Então, isso é muito importante e sabemos que elas já passaram por todos os testes clínicos, as fases 1, 2 e 3, ou seja, respeitando todo o protocolo da investigação, faltando somente esse período de farmacovigilância. Só para que vocês entendam, e a gente consiga fazer alguma analogia mais relevante para que vocês entendam, sabe aqueles remédios que vocês pegam na farmácia e compram sem receita médica? Aqueles remédios já passaram por um período enorme de farmacovigilância, décadas de farmacovigilância, mostrando realmente que os efeitos colaterais permitiriam, são muito pequenos, muito, de certa forma, não tão graves e que, de certa forma, permitiriam que eles fossem vendidos numa farmácia, desde que tenha um farmacêutico responsável para orientar os seus efeitos colaterais e para dar uma bula também, ou o próprio remédio venha com a bula. Agora, aqueles remédios que vocês precisam de receita médica, boa parte deles, não todos, mas boa parte deles, ainda precisam realmente de uma avaliação mais próxima do médico, porque o médico, então, vai entender se aquele remédio faria mais mal para aquele paciente do que bem e, consequentemente, poderia estratificar o risco do uso daquele remédio, por isso que ele não pode ser liberado sem uma avaliação e sem uma receita médica mais aprimorada, tá bom? Então, por isso, é a mesma coisa que acontece com a vacina do Covid-19, só que, certamente, a vacina do Covid-19, ela é muito inicial, mas, apesar de tudo, ela passou por todas as fases clínicas de avaliação. Então, você deve manter o uso da medicação sem problema, mas, certamente, tudo tem que ser comunicado ao seu médico assistente, não use esse vídeo como chancela para uma conduta em sua vida. Leve essa informação que eu passei, passe para o seu médico assistente e, consequentemente, ele vai dar, então, o veredito final. Obrigado, um abraço, Roberto! Tchau, 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 tchau!